Depois daquele pronunciamento da Techland, né, dizendo que eles estavam com o conteúdo das DLCs e do calendário praticamente prontos, né, para serem lançados, a gente chegou a uma teoria de que a próxima atualização, né, o próximo DLC será do Elysium, né. E agora aí, navegando pelo esse imenso mundo, né, das teorias da internet, basicamente achamos aí, uma galera conseguiu invadir o mapa de Elysium, né, o suposto mapa de Elysium, e achamos uma casa segura, né, ou seja, eles acharam uma casa segura com NPC dentro, ou seja, bem no fundo do mapa, né, bem escondido também, né, para não ser visto de longe. E, além disso, né, tá tendo uma teoria de que temos alguns zumbis que são remanescentes desse povoado de Elysium, né, ou seja, os primeiros a escaparem de Elysium, que basicamente são os nômades. Esses zumbis, eles são diretamente referenciados ao povo nômade, né, ou seja, que em qualquer cultura, basicamente são pessoas que vagam de mapa em mapa, né, ou local em local, e durante esses seus percursos vendem itens, né, são mercadores também. Na verdade, é possível e bem fácil encontrá-los em Dying Light 2, né, próximos à VNC Tower, né, aquela torre gigantesca, e também, principalmente à noite ou no entardecer, nas fronteiras da cidade. Quando eu digo fronteira, são aquelas áreas cobertas pelo produto químico, né, ou seja, as áreas que até que a gente não quer que a gente veja, né, que a gente chegue perto. Então, esses nômades, né, por assim dizer, são basicamente aí, esses zumbis nômades, são a chave de uma grande teoria que tá surgindo aí sobre o rei dos nômades. Essa teoria diz que a DLC de Elysium, né, irá trazer um dos principais conteúdos que foi supostamente cortado durante o período de desenvolvimento, é muito comum as empresas cortarem conteúdos para ser trazidos em forma de DLC depois. E, para resumir, de forma geral, havia uma série de quests naquela VNC Tower, né, ou seja, aquela torre gigantesca que a gente faz algumas missões lá, principalmente no finalzinho do Dying Light 2. Essa missão cortada, né, digamos assim, iria nos trazer e fazer ligação direta com o rei dos nômades. Então, seria um povo extremamente interessante e importante para a trama. Mas é claro que iria dar um background gigantesco e também iria nos apresentar muitas outras partes importantes da cultura de Dying Light, né, ou seja, do lore, né. Essa teoria tem base em conteúdos que foram cortados de sua versão final, né, ou seja, os dataminers encontraram, né. Então, a simples existência desse zumbi ainda na versão final do jogo, né, corrogora para que o fato de nós termos ligação direta com esse povo e eles não terem sido, digamos assim, trabalhados de forma direta, né. Não temos nenhum mercador ambulante em Dying Light 2. Todos eles estão nas bases específicas. Não é como o Dying Light 1, que a gente explorava o mapa e achava um mercador aí em sua casa, né, em sua residência vendendo mercadorias, né. Então, provavelmente, esse é um dos remanescentes, né, um dos que sobraram aí para contar a história, né, escaparam na versão do corte final, por ele ser um membro, um zumbi, e um zumbi extremamente difícil de se achar, né. É bem fácil localizá-lo, mas ele só aparece em pontos específicos. E essa teoria que eu trouxe para vocês, de forma bem resumida, foi sugerida por um membro do canal, né, um inscrito do canal, né, o Titan Elite Gameplays, né. Vocês estão vendo aí ele aí. Mas, basicamente, essa teoria ganhou ainda mais força, né, com a simples existência desse zumbi e a ligação direta do Elysium, né. E o fato da galera estar simplesmente conseguindo explorar o Elysium e ter muita coisa escondida naquele lugar do Elysium, né. Muito conteúdo que já foi preparado, entre aspas, pela Techland e só está esperando tomar forma, né. Ou seja, só está esperando ser lançado. Então, todas as peças se encaixam, né. Vamos ter aí o nosso Elysium como a primeira DLC. Teremos aí a explicação e muito mais da história dos nômades, que são, basicamente, aí mercadores. E muito além disso, né, teremos também referências aos Cristals Divers, que, basicamente, são os mergulhadores de cristal. Sim, aqueles cristais que dão em zona tóxica, que o Hakon falou que é muito valioso, mas a gente pega aquilo de vez em quando e não teve muita utilidade para aquilo, né. Provavelmente, em Elysium, teremos uma utilidade e também, né, uma elevação na importância desses cristais. E, é claro, não é só isso, né. Lembrando que a DLC é paga e essa DLC vai expandir a lore, né, do Dying Light 2 de forma absurda. E, é claro, se você quer caçar esse zumbi, eu recomendo muito, né. Se você gosta de jogar o jogo de forma honesta, você consegue farmar muitos materiais matando esse zumbi. Ele é um zumbi bem diferenciado porque ele dropa não só um, ele dropa três a quatro itens. E é todo material de craft e também material raro, né. Ou seja, um zumbi normal dá para apenas um item, ele dropa quatro. Então, lembrando aí que você vai achá-lo na Viancy Tower, né, a maior torre do jogo. Ou, ao entardecer, quase na noite, nos pontos de zona tóxica, né. Ou seja, na fronteira entre o terreno que você pode pisar e a zona tóxica. Qualquer parte daquela região. É muito fácil achar ele à noite porque ele tem alguns vagalumes ao redor dele, né. Ele vai ser o único zumbi brilhante da cor verde-amarelo, né. Aquele verde-amarelado. Esse é mais um reforço, né, sobre a teoria do Elysium. Que, basicamente, aí, confirma, né. A gente está confirmadíssimo aí. Vamos esperar até que além de revelar a data, né. Já que eles estão atrasados tanto no conteúdo do mutante infectado como na segunda parte da DLC, né. Do update, né. Então, provavelmente, a DLC que estava prevista para junho e julho provavelmente sairá em agosto. Então, a primeira parte da DLC já está revelada. Vamos ficar de olho para ver se nós conseguimos descobrir alguma coisa sobre a segunda parte da DLC, né. Que, provavelmente, terá que ser grande e, talvez, até maior que a do Elysium, né. Trazer um conteúdo ainda mais relevante. Ou seja, essa segunda parte, ainda não sabemos nada. Não temos nada, nada, nenhuma teoria, nenhum simples suspeita do que vai vir. Obviamente, eu ficarei de olho. E qualquer outra novidade, eu trago aqui no canal. Por enquanto é isso. Eu sou Einar, fico por aqui. Agradeço a companhia de vocês, quem todos com Deus. E até a próxima.